FELIUS TOGETHER! Análise de queda pra você! Seu e-mail, nossa aula educacional online, como você gostar. E se sua máquina trava, a HFW Informática vai resolver, o contato tá aqui embaixo, na descrição também. Aliás, coloquei aqui um SSD e ficou violência, violência a máquina. Então se você também quer fazer um upgrade, pode falar com eles que ficou luxo. É o seguinte, o Ricardo Lacha, ganhador do sorteio KYT. Como assim que tá acontecendo? É o seguinte, me segue no Instagram, que eu fiz um sorteio lá, e compartilhei no story o ganhador, certo? E aí, depois a gente trocou mensagem aqui e fomos pro WhatsApp. Aí eu falei, por favor, me manda no e-mail, que isso aqui é sensacional. Vou colocar só um pouco ali quando eu vi essa câmera. Puta que pariu! Maravilha, maravilha! Então essa é uma queda que eu já assisti, tá? E aqui independente de pneu, qualquer coisa, não tem o que fazer quando essa situação chega até você. Mas foi isso. Outra coisa, filho, se você quiser fazer curso comigo dia 22 do 4 abril agora, ó, manda um e-mail pra mim com o assunto curso. Maravilha? Que aí a gente conversa e você vai fazer parte da sala de aula mais incrível que você poderia estar, tá bom? Por que que eu tô falando do assunto curso? Porque eu tô focado só no e-mail, que é análise de queda, que é curso. É igual o direct. Você viu o meu direct? Não dá mais. Aliás, eu perdi cursos no direct por tanta coisa que vem, que eu já falei, que é calibragem, lá, 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 que não dá pra responder todo mundo. Então eu sinto muito se eu falhar nisso, mas é que realmente não dá, eu sou um só. Fala, filho, tio Guedinha. Segue o meu vídeo para análise de queda, o link é abaixo. Então, mandando o drive, já baixei, tá. Cafezinho no Chapéu do Sol, na Serra do Cipo, Minas Gerais. Passeio que duraria no máximo 40 minutos e ficou quase 2 horas pra chegar lá. Isso é uma coisa que eu vou fazer um adendo já já. Mas, no ponto de encontro da saída, um animal chegou num grau na frente da porcelo do viagem e foi conduzido. Luxo. Durante o passeio, outro animal deu um grau com a esposa na garopa e derruba ela. Fantástico. E também tinha outro em uma Redmi com sistema antifurto. O trem deu pó e quase pega fogo na moto. Maravilhoso. Enfim, calda de... Mas esses caras estavam tudo com você? Que fizeram cada um deles? Show, hein? Grupo bom. Parando toda hora e tensão da estrada muito perigosa. A moto é uma GSX-R750 Israel 2015. Pneus Pirelli Diablo Rosso 4. Calibragem 32. Dianteiro 28 traseiro. Calibragem de luxo. Pneu bom. Você pode ir no próximo e fazer um rosto Corsa. Vai ficar melhor. Mas, como eu falei, aqui o pneu não vai ajudar nada. Au! Enosis. Valeu, Ricardo Locha Jr. Seguinte, filhos. Esses passeios de quase duas horas são os mais perigosos que tem. E eu vou falar o porquê. Principalmente quando você está acostumado a andar em uma certa velocidade. Eu não estou falando que você tem que ser um lunático na vida. Tá? Mas quando você está acostumado a andar de um jeito, andar mais lento é muito mais perigoso. Se você não conseguir fazer uma adaptação cerebral. E agora eu vou até trazer um pouco para a pista isso. E muito piloto vai se identificar aqui. Às vezes quando a gente dá personal, você tem que ir de acordo com o que o seu aluno faz. Quando você volta para a pista, você volta mais lento automaticamente. Porque você anda em uma velocidade que vai começando a ficar na memória de novo. Então, às vezes até mesmo, quem faz comigo sabe. Primeiro que eu gosto de dar personal só para quem fez curso comigo. Eu não pego extra porque eu não gosto de queimar etapas. Então, curso depois personal. Esse negócio de personal direto não dá. Porque eu penso no meu curso. E no meu curso tem coisas que eu faço que eu não consigo fazer no personal. Como, por exemplo, parar a pista para fazer alguns exercícios que eu gosto. E eu acho de extrema importância. Então, não dá. Certo? Muito bem. E aí, eu até falo para o cara. Eu posso fazer uma A? Posso fazer só para dar um... Que aí eu ponho o ritmo de novo e tiro o ritmo. Porque senão eu acabo matando o meu piloto também. E chega um momento que de repente eu quero andar um pouco mais rápido e atrapalho o personal. Então, é muito complexo. Mas onde eu quero chegar aqui? A moto, quando você acostuma-se com ela de uma forma, andar mais lento é perigoso. Por quê? Porque as reações aqui são diferentes das reações aqui. Com mais velocidade, a moto é mais estabilizada. A moto eu consigo frear mais forte. Eu tenho uma série de situações que favorecem. Quando ela está mais tranquila, frear do jeito que eu estava acostumado aqui, fecha a frente. Acelerar demais, ela começa a chicotar e bambear. Eu fico mais em cima da moto porque não tem velocidade para fazer um pêndulo de acordo. Então, são várias coisas que não acontecem. E aí você tem que redobrar a tensão por estar mais lento. Então, rolês que são cansativos eu já não faço. Esse negócio de ficar parando. Rolê de café e de moto para mim não vira. Ficar parando cada duas horas para mim para mim não vira. E outra coisa que eu faço também, eu geralmente sempre encontro quando eu vou ou lá no local ou eu ando sozinho. Quando eu ando com a galera, já é os mesmos de sempre, já estão acostumados e pensam e gostam da mesma forma. E são pessoas, inclusive hoje, que todos eles fizeram cursos comigo também. Porque tem uma outra coisa também, filhos, que eu penso muito e é o seguinte. Eu sou um cara que vim da rua, certo? Certo, beleza. Então, eu não vou deixar de andar na rua porque eu amo andar na rua, mas eu evoluo na pista. E eu trago todo o conceito da pista para a rua e vice-versa. E ajudo as pessoas e entendo mais fácil quem está na rua porque eu estou lá também. Só que, ao mesmo tempo, eu tomo muito cuidado. Por quê? Qualquer coisa que acontecer e eu estiver no meio do rolo, por mais que eu não tenha nada a ver, você está ligado que a culpa sobra para o Durval. É assim que é. Então, ah, não sei isso. O Durval estava junto. O Durval está em culpa no cartório. Não fiz nada. Eu estava mijando lá na mata. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Eu faço muitas edições do vídeo para não tal. Sempre estou sozinho nos onboards para não caracterizar já uma série de coisas. Então, você tem que ter esse discernimento, entendeu? E aí é isso, filho. Quando você está muito cansado, as coisas mais babacas são as que mais te derrubam. E você entra nessa situação porque o cansaço é demais. Eu falo, às vezes, para a galera. Estou fazendo várias observações aqui, mas eu acho que é interessante. Por exemplo, o cara chega às 6 da manhã, meio dia o cara está morto. O cara cai 3 da tarde. Por quê? Porque já não tem mais nada. O cara já está só nos restos mortais. Então, não adianta você se desgastar ou tal e querer andar, às vezes, o dia inteiro porque no fim do dia você cai. Você está podre. Então, saiba dosar as coisas. Isso é muito importante. Cansou? Para. Na hora. Bom, fica com o vídeo. Ai, meu Deus. Cai. Tem que estar até a posição de pegar aí. Ai, obrigado. O descanso, velho. Esqueci as duas, né? O descanso mole. Estrago. Estrago. Uma das coisas que eu tenho que tirar o chapéu para o Ricardo é o seguinte. Se você vai cair. Já pensou? Pô, eu vou para cair. Procure lugar que tem pessoas. Porque daí você vai ter uma ajuda já de imediato. Nunca caia em lugares que só está você. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Ele achou um lugar legal. Porque, ó. Tem muita gente. Então, dá para ter um socorro rápido. Ajuda para levantar a moto e tal. Ó. Ele aqui, ó. Cara forte. Então, já está esperando para poder levantar a moto com cautela e precisão. E aqui é onde o slider serve. Nesse tipo de situação aqui, ó. Ó. Achou que colocou direito, mas colocou meia bomba. Ele está dobrado. E aí quando vai ver, ó. Olha. E esse tombo, o slider salva luxo. Ó. E eu vou te falar aqui, ó. Ele já estava cansado. Esse cara levantou sozinho a moto. Levantou sozinho. E levantou no bisola. Levantou no bisola ainda aqui, ó. Ó. Já era. O cara desse vai na Campeonato de Sofino e ele dá um pau em todo mundo. Você não dá nada para o cara. O cara levantou aqui, ó. E já era. Ó. Então. O descanso, velho. É o descanso mole. É o descanso que estava mole. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, nunca esteja mole. Esteja duro. Que aí você vai conseguir desempenhar com mais facilidade. Não vai escapar. Não vai, de repente, sair de onde estava. Essas coisas assim. Beleza, filhinhos? É isso. Então, dá uma conferida sempre no pezinho, para não dar um locha. E aí, já era. Vamos para o próximo e-mail. Together. Marco Antônio Leão, parente. Parente do Leão. Certo? Será que é do Leão Lobo? Como é que era o... Boa noite, Brasil! Era Leão Lobo, não era? Não, não era Leão Lobo. Era... Era... Era não sei o que. Barros. Como é que era o nome do cara? Caralho, foda-se. Foda-se. Gilberto Barros. Boa noite, Brasil! Eu me lembrei disso aí. Ó. Isso aqui é sensacional. É... É ouvir também. Às vezes a galera pergunta. Você assiste os vídeos? Tem uns que eu dou um confere antes. Nesse caso aqui, eu assisti todos. Então, tem muita coisa bacana aqui. Esse... Só que ele mandou um jazz. E eu não sei se esse jazz dá direitos autorais ou não. Então, ele vai ficar no silêncio o vídeo. Fica com o vídeo. ... ... Olha, tem que ficar no silêncio. Aliás... Esse cara de Hayabusa é... Eu acho que o cara tá de Hayabusa ali. É aqui assim, olha onde ele vai entrar agora Veja só, vamos lá O cara tá de raiabusa, velho Olha aí, uma estrada sensacional Pra quem vai fazer uma raiabusa, por exemplo Eu acho bem legal É, sem dúvida alguma Olha que rolê Que pico gostoso Tá vendo? Isso ninguém fala, meu Isso aí, ninguém quer Entendeu? É isso aí, vamos lá Mais um pouquinho E o que eu não gostei só É que Já vai chegar Aquela paisagem, rolo prazeira Céu azul Muito bonito mesmo Um rolê cativante Desbravar É o que Certo? Agora aí, mais um pouquinho, mais um corte Ah, raiabusa Vou falar uma coisa pra você, velho Cara Que rolê top Aí depois Você tá vendo? Você tem que trocar de moto Você tem que comprar uma dessa Porque sua moto não é pra isso Você vai curtir muito mais Você vai descobrir muito mais horizontes Tal, tal, tal Você já tem aquele Você já tem aquela troca, né? Você sabe que tem essa troca de informação Que é muito importante Vamos lá A casa azul A casa azul também é histórico Ó, casa azul Certo? Você não sabe Essa casa aqui Foi o primeiro habitante Dessa cidade E aí virou Da Unesco Sério? É verdade A casa azul é Impressionante E tem a Escola da casa azul Ele fez também Pra ajudar O pessoal que É muito bonito, cara É Olha aí Olha cada lugar incrível Tá vendo? Tá perto do... Olha que chão gostoso Ó Tá vendo? Esse cara aqui tá amando Eu tenho certeza Que ele tá adorando esse rolê E quando de repente E é aqui que eu fiquei chateado Que o macaquinho jogou bosta na tela Eu fiquei triste com isso Só que o mais legal aqui É o rolamento Pra garantir que vai sujar bem a roupa Dá uma olhada Isso aqui Podia ficar aqui só Cai aqui Já dá uma levantada Ó Se liga Vamos lá Ó Já tava tudo certo Parou aqui Dá aquela poeira aqui Levanta Não, mas ó Dá uma rolada Pra garantir mesmo Ó Aí ó Aí volta Então dá aquela trabalhada aqui Ó Tipo, entendeu? Aí já era Agora sim ficou da hora a roupa Ó Entendeu? E ainda tem tipo Já Putz Você tá bem? Deu uma cansada, né? Ainda bem que a gente dá uma paradinha Dá uma paradinha só Eu só quero só uma paradinha, galera Fica tranquilo Então, ó Isso aqui é sensacional E aqui o macaquinho Desgraçado Jogou bosta na tela E é isso Ó É É um rolê Só que assim A esposa do cara Namorada Não sei Olha, olha aqui Olha que tesão Olha que tesão Olha aí Olha Tomou uma chicotada, velho Esse chicote Inesperado Porque o garoto Porque o garoto tá igual saco de batata Ele não espera isso aqui Nem ferrando Ninguém espera, aliás Mas dá uma olhada nisso aqui Vamos 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 aqui Agora eu entendi Por que Gilberto Barros Por causa do barranco Entendeu? Olha aí Vamos lá Mais um pouquinho aqui Que daí vem a Bom, o bom é que não fez Absolutamente nada com a moto Foi um tom bem tranquilinha Então esse é bom também Só a GoPro E é aquela A 360 que some com o pau de selfie Então É, mas pela andada da mina Velho Tá andando parece Last of Us Se liga aqui Olha Vê se não tá com alguma coisa Olha Já tá Olha Dá um liga aqui Olha Olha Só na cinturinha Tá vendo? Só na cinturada Já era Aí ó Você tá doendo, né? Então segura mais esse capacete aqui Pera aí Pera aí Pera aí Cara Olha agora Olha esse ângulo aqui Olha a chicotada, velho É a chicotada Isso aqui é inesperado, cara Você é louco É um 0 a 100 na medula Você não tá entendendo What? What? E já era E ó Gilberto Barros Já era Grande, mato Mandou bem É isso aí E o cara da Rayabusa Tá pensando assim Caraca, mano Tô com um liso Não fiz isso O que que aconteceu aí? Mas é isso aí Bom, filhos Então É Aqui Ele até falou Cara Se não for pra Vamos zoar, né? Mas é o seguinte, filhos Esses trechos assim O que acontece Que pode derrubar muito você? Muito controle de tração O ideal Quando você pega uma situação dessa É zero controle de tração Se você tem medo Deixa o mínimo atuante possível Porque Vamos supor A moto Ela tem que chacoalhar Ela tem que ficar distracionando Mas desde que continue te empurrando Então você tem que estar Muito além A visão Tá? Muito além E deixa ela rolar aqui Vai que vai Se você passar muito lento Nessas situações Tá? É óbvio Que tá tudo barricado E tal Não sei o que Tira o controle de tração E vai aqui Pézinho calçando Bem tranquilo Pra não tomar uma dessa Porque Se você passa rápido demais Também pode se ferrar Se você passar igual ele passou Numa situação dessa Se o controle entra Ou você se assusta E desespera E aperta muito rápido os freios Ela também chicota Então você tem que passar Tranquilo Viu que tá ficando ruim a cena Tem até uns revistas Que eu Eu dou uma freada Nessa total Passo devagar Mas eu mantenho o motor A partir do momento que eu devo E vai Se ela vai fazer isso aqui Vai fazer isso que lá E tal Fica tranquilo Mas mantém E vai embora Olhando pra lá Não fica olhando pra moto Fica olhando Pra onde você precisa ir Entendeu? Porque muitas vezes aqui ABS Se você parar Se você tiver uma situação Dessa e desce de ABS Você não para a moto Fica O ABS fica soltando E voltando Então tem que desligar o ABS Pelo menos o traseiro Se sua moto tiver essa opção Desliga o traseiro Vem com ela Mesmo que você ir arrastando Mas ela vem Aí você vem E vai embora Porque se não É uns tumbos Inesperados E as vezes A eletrônica que tinha que te ajudar Te atrapalha Tá? É a dica que eu posso dar aqui Vamos pro próximo Jan do Grau Beleza Duval? Eu e mais dois amigos Estávamos fazendo Tomo do meu amigo Vini Título Eu e mais dois amigos Estavam fazendo Uma pequena rotatória Quando Vini Com uma Twister Escorregou no fim dela Ficamos meio Sem entender a queda Porque eu acho que não passou O limite do pneu Twister está usando Diabo Rosso Corsa 2 Que é um bom pneu Pra Twister Calibragem 29-33 Manual Usando Centro da Cidade Tá bom Vamos assistir o vídeo Fica com o vídeo Nossa, mano Ah, o quebrão Exatamente Nossa, e deu uma de front Ali na Olha essa pântula Aqui Ah, essa dianteira Isso aqui machuca Tanto o ombro Quanto isso aqui Olha aqui Escuta um pouquinho De novo Veja Ah Essa é aquela O que acontece aqui Filho? Deixa eu te explicar Vini, se liga Esse é o quebrão Às vezes pode vir Junto com o chão A galera fica acostumado A Até mesmo no corredor Fazer o efeito salamandra Então moto pra cá Pelo outro pra cá Qual o famoso Pêndulo invertido Então você fica aqui Põe aqui Funciona Funciona Até certo ponto Por quê? Quando você faz isso Você inclina tanto quanto A gente que faz o pêndulo Até mais Qual que é o intuito do pêndulo? Diminuir a inclinação E usar o joelho como base Na rua Não dá pra fazer Então geralmente Você vai andar ereto Ou se você tá dando uma treia Você vai usar um pouco Do pêndulo invertido Tem que tomar cuidado Porque essa situação Principalmente quando você tá Reto pra cá E a moto pra cá Você inclina demais E o limite do pêndulo também chega Só que chega sem avisar Nada Entendeu? Por quê? É aquela situação Do Por exemplo Quando você tá em cima da moto em pé Tudo que tá acontecendo Você sente Né? Só que Uma das coisas que você sente Quando você tá usando o pêndulo É que quando tá chegando Próximo do limite Ou quando o joelho encosta Mas vamos dizer A moto ela dá uma pequena travada Ela fica um pouco mais difícil de trazer Quando você tá no invertido Isso não existe Porque você tá direto aqui Então aquela travada Que você sentia Aquela dificuldade Aqui você não tem essa dificuldade Porque você usa Inclusive pra ter mais agilidade Que é uma técnica Que vem do off-road Então você não persegue Aqui ó Você já dá o primeiro quebrão Beleza Tudo bem Nesse segundo Ó Ó a pedaleira como já tá Ela já saiu Já saiu Já era Aí já Pedaleira calçou E acabou Rendida Entendeu? Porque Uma das coisas também Que você faz Geralmente O que você faz assim Eu não sou o cara Do off-road Mas No curso lá Que eu fiz Junto com o pessoal Em Guararé Mas foi uma das coisas Que a gente aprende Inclusive Ao que No pêndulo invertido Nessas quebradas O que você faz Você joga o guidão pra cá E traz esse aqui pra cá Isso aqui assim ó Justamente Porque Se caso você venha Reacelerar E quando você faz Isso aqui puxando Você faz um contra-exterço E A hora que você reacelera A traseira vai sair pra cá Porque ó Eu faço isso aqui ó Certo? Ó Pum Sentei mais pra cá Faço isso Quando você faz esse vovê De descer esse Puxar esse Isso aqui ó É como se eu estivesse fazendo isso aqui ó Então Eu já tô virando o guidão pra cá E aí eu acelero Quando você faz Só na salamandra Tipo Você não sabe o que tá fazendo Você às vezes tá botando Tanto peso aqui ó Que não tem esse efeito E ela já vai escapar Na hora Então cuidado Com o quebrão O pêndulo invertido Porque se você não sabe a técnica Que você tá utilizando Mas você faz isso Porque você tem medo De fazer do outro jeito Você vai tá rendido Toda hora Ó E aí Ah o limite do pneu Cara o limite do pneu Já chegou pra caraca Se você estivesse fazendo Um pêndulo aqui ó Nessa situação Aqui ó O joelho já tava no chão Já tava avisando Dá pra ter dado uma salvada Mas não vai fazer isso Porque não tá de macacão Não tá apropriado Não tá nada E outra Rotatória Sujeira Carro que passa sem enxergar Etc Já era Não é pra inventar nada Em rotatória Igual o cara que quer fazer Retorno A curva do retorno rápido Esquece isso aí E aqui foi o quebrão O quebrão Levou o vini pro chão Beleza filhão? Então É uma situação aí Que veio já Se bater já Toma o ombro Numa dessa aqui Já clavícula Já era Mas só der aquela umbrada Pra já Ficar aqui ó Ó Ó Tá tudo certo velho Tá tudo bem É o ombro Não já era assim Nasci ele assim Desde que eu nasci ele é assim Ah entendi Então tá bom Então beleza E aí Esse som Touch Touch Já era Bom Vamos pro próximo vídeo aí Galera rapidinho Highside em Cascavel Para análise de quedas Fábio Henrique M Com dois N's Fala agora tudo certo Me chamou Fábio M Estive participando De um traque de um autódromo Em traço de Cascavel Foi a primeira vez Em CBR 600 RR Em track D Já tinha feito dois tracks Nessa pista Porém foi de XJ6F E nesse track A CBR estava fazendo 1 e 12 9 De volta rápida Tá bom Tá luxo Muito tempo Que eu não ando em Cascavel O último ano que eu ando em Cascavel Foi em 2015 Pela moto Meu GP E É isso Eu não lembro Agora chegou Eu fiz a semana inteira Mas eu não lembro Eu não lembro Não lembro mesmo Em uma das voltas Dei um pouquinho mais de gás Na saída da curva Para conhecer o limite do pneu Pois estava passando Bastante confiança E quase também Um high side Aquele pelo fato Do pneu Não ser adequado Mas a análise Fica com você Ou seja O pneu está passando confiança Você queria conhecer o limite do pneu E depois o pneu não é adequado Entendo Mas não compreendo Pneu dianteiro Quase slick Maravilhoso Bem gasto Super Corsa 28 PSI Frio Já está errado É clinta Clinta Frio Clinta Frio Já está errado É trinta Frio Já está errado Cadê? Pneu morto dianteiro Com 28 Perfeito Pneu traseiro novo Diablo Rosso 4 26 PSI Frio Errado Errado Primeiro que o Rosso 4 Não é o Rosso Corsa 4 O Rosso 4 É um pneu duro É bom Mas é duro Para fazer Aggressive Não vai Carcaça é diferente Não adianta 26 PSI Frio Provavelmente Você está mandando com 30 Depois de um tempo já Que também é errado Então o que o pneu vai fazer Ele não vai dobrar tanto A hora que você vir para cá Ele diminui A parte de bandagem E vai escapar De uma hora para a outra Porque Ele não deforma Do jeito que deforma Um Rosso Corsa 4 Do jeito que deforma Um Super Corsa Mesmo quase slick Essas coisas assim Mas Vamos lá Suspensão dianteiro E a morceira traseira Com manutenção em dia E com saque Apropriado para o meu peso Mesmo assim Você pode estar Dentro do peso Pneu podre O pneu totalmente Diferente E errado É a mesma coisa Que Você Porra Dá um exemplo aí Vamos lá É isso Exatamente Bom Perfeito Fica com o vídeo Filho Vamos pelo outro ângulo Primeiro O que é isso? Isso aqui São técnicas circenses Que você faz uma meia É uma meia Isso aqui começou aqui Esse cara começou Não sei como é o nome dele Vem aqui Vê se fica bom aqui na tela Esse cara inventou isso Você entendeu? Começou aí Esse foi o inventor Do High bananeira Isso não é um high sight Isso é high bananeira Que é o que? Você toma a escorregada E já automaticamente No tanque Caralho Me segura aí Só vai abrir essa tela agora O cara está aqui Aí o cara toma Ele já vai pro tanque Já quebra a bolha E vem aqui E já mantém a performance E aí já volta Me volta Me volta foi foda Entendeu? O cara está aqui Aí o cara toma Aí no tanque Ele já vem aqui E já Essa canção Vamos fazer por Cara Isso é performance Fodida Nossa Isso é performance Fodida Vamos lá Vamos lá Vamos assim por esse ângulo Aqui agora Três e pouco Observação rápida Filhinhos Vamos lá Primeira coisa Macacão duas peças Emenda zíper Para a pista Jamais Se você toma Esse high sight Completo Sai esfoliando aqui Só que abre É um risco Desnecessário Macacão duas peças Não é para usar em pista Não é Outra coisa TTCorce Também já falei Em vídeo É linha de entrada Para usar na pista NX NZ SRGP Aí é pista Aqui não Não é O capacete excelente É fantástico Mas não é para isso Entendeu Vocês se colocam em risco demais E eu estou vendo muita gente TTCorce pista Não é Não é Não é E eu só cair E eu só cair E não é Não é questão De você cair E não ter Qualquer capacete ABS Policarbonato Plástico Injetado Plástico Não é para usar em pista Não é Outra performance Isso aqui é para usar Dia a dia Beleza É isso Vou dar mais um exemplo Se fosse Na moto GP Eu usava todo mundo plástico Para que vai gastar dinheiro Com outro material No WSBK Enfim Então Esquece Hum 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 Way não Way não Precisa trabalhar um pouquinho mais Esse tronco Mas vamos lá Vamos 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 Que interessa Até o corte Isso é embreagem Tem que trabalhar um pouco em embreagem Tem vários negócios Né filho Você fez curso filho Ou você só fez dois tracos D na sua vida Você gosta né É porque tudo isso aqui Eu falo no curso Tudo isso aqui eu vejo E corrijo Quem fez curso Comenta aqui embaixo Pode falar se não fala Entendeu Errei Olha aí Eu coloquei no ponto certo Olha aí Olha Olha a técnica Olha a técnica Sendo executada Qual foi o problema aqui Olha O braço Não deixou flexionado Aqui Para poder executar a bananeira O braço de calacinha É difícil Você não tem força O braço tem que estar dobrado Aí você apoia no tanque E vem com a bananeira Senão você não consegue fazer Fica muito feio Tá vendo Não fica elegante E nem o superman Ficou da hora também Porque ficou uma perna aqui Outra aqui Não ficou legal Aqui a única coisa que aconteceu É aquela Puta não é para bater Com a bebê né A bola faz assim Não bate no tanque As bolinhas Bom Vamos aqui ver O que aconteceu O que aconteceu aqui Intrination more De um pneu porco Ó Ó Longe da zelo Ó Ué Lê Essa transição Filho Tem que ser direto Sem sentar e voltar Você sentou Porque você precisava Engatar a marcha Dando punta a trago Mas é sem sentar É direto Lá pra o outro Ó Aí você saiu bem mais quadril Pra saída total de quadril Em vez de você sair pro lado Você já rodou um pouco pra frente Você tá com aquele pêndulo que o joelho Fica um pouco mais rodado pra frente Então não é um pêndulo que você consegue Limitar muito bem a inclinação Mas puxar a moto em si E aí esse pêndulo é perigoso Porque em vez de você abrir a perna assim Em vez de você abrir a perna assim Você abre ela aqui, rodada Já fiz um vídeo na garagem explicando isso Você acaba entrando mais do que se ela estivesse aqui E aí aqui você fez só pra puxar a moto Não é uma coisa que ajudou a limitar a inclinação E aí vem inclinadão CBR-600mmzinho Você dá aquela acelerada mó Ó, entendeu? Dá aquela contornada e Tó, aí vem E já era Já era, dá um confere e vai Ó, aqui saiu pouco Aqui também, ó Tá demorando pra se posicionar Tem que posicionar antes, filho Você tá se posicionando quase já entrando na curva Isso é ruim, chacoalha muito a suspensão Mas, ó, filho De novo, aqui, ó Vamos lá Primeira coisa, ó É aquele pêndulo Onde o tronco tá aqui Em cima da moto aqui O capacete tá quase no mesmo alinhamento do painel Em vez de sair pro lado Você saiu pra frente O que aumenta mais a inclinação E você acelera Porque tá confiando Que o pneu tá bom Porque existe um jeito de ele trabalhar aqui Existe um jeito de ele trabalhar aqui Aqui é onde entra o lance do Corsa Que aqui vai ficar mais chiclete ainda Então você vai ter mais confiança Esse daí No caso que é o Rosso 4 Ele vai ser praticamente a mesma coisa Porque a silica dele é muito grande Que é justamente pra ajudar a manter temperatura E etc O uso urbano e tal E assim vai Então é um risco desnecessário que você corre Porque não é um painel pra performance Desse jeito E do jeito que você tá mandando Ele esquenta mais De forma menos ainda Não é côncavo Igual a um pneu esportivo E aí ele chega no limite antes E te lança Tá? É isso aí, filhão Ó E aí De raio bananeira Se tivesse mantido as pernas em pé Você tinha feito o Superman bem da hora Bom, filhinhos É isso Espero que você tenha gostado Do cenário de queda Tamo together total Aguardo o próximo E Deixa um like Comenta aqui embaixo É sempre um luxo poder É... Explicar aí Obrigado pelos e-mails Ai! Bônus, bônus Ó Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Se liga Beleza? Desligou Desligou Certo? Ó, já era Desliguei Beleza? Ó, se liga Se liga, irmão Se liga Se liga Se liga Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui Isso é a GFW informática pra você Isso é a GFW informática pra você Peraí, peraí, peraí Acabou, tá ligado Beleza? Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí